Ela é tipo Rihanna Caralho que vai Ó que é o dinheiro, essa bitch me ama Fazendo chuva de dinheiro na cama Em seguida de fone com rana Segura minha preta, ela é tipo Rihanna Se cash, foda essa grana Glock na bag da Belirriama Que fuga voado que foda-se os cana A Bíblia dourado californiana Tá invejoso que fala de mim É a Max 40 na cara de Oclean Uma monta a Glock na outra olímpia Cê pensa que é quem falando de crime Joga essa erva na barriga Joga esse lino, meu double cup Joga esse lino, meu double cup De fuga nos cana que eu passei a mil Passei de falqueira que o raga nem viu E fora as bomba ainda sem pavio Pra bolar um toco que tem mais de mil Sabe eu tô pique pra blisco bar No meu porte a KG3SK Forte, grife, diferenciar Vai ficar sem peito se peitar O que é dinheiro essa bitch me ama Fazendo chuva de dinheiro na cama Em seguida de fone com rana Segura minha preta ela é tipo Rihanna Glock na bag da Belirriama Que fuga voado que foda-se os cana A Bíblia dourado californiana O que é dinheiro essa bitch me ama Foca dinheiro essa bitch me ama Fazendo chuva de dinheiro na cama Em seguida de fone com rana banana Segura minha preta ela é tipo Rihanna É sempre assim O meu copo recheado de linho Pá de vejoso quer falar de mim Air Max 40 na cara de Ocli Juntando meu cash eu sempre fiz assim Minha croque cantando igual passarinho Esqueça essas notas e foca em mim Olha minha tênis é da China suavinho Toda essas beds sentando pra mim Se eu ligo pros ele ele causa seu fim Yeah, 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 yeah